Fala meus amigos do youtuber, tudo bem com vocês? Para você que pretende morar na roça, morar no sítio, numa chacra ou no interior, você que mora na cidade, quer obter sucesso de verdade, acompanhe esse vídeo até o final e não comenta nenhum erro, faça tudo certinho com as dicas que eu vou passar para vocês hoje. E com essas dicas que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão ver que realmente vocês vão obter sucesso de verdade e se realmente é isso que vocês querem de verdade. Então, se vocês querem saber o que eu vou falar para vocês, acompanhe esse vídeo até o final, vai ficar um pouquinho longo, mas eu falo a verdade para vocês, para vocês que pretendem morar na roça de verdade, assistam esse vídeo até o final e você vai descobrir se vale a pena você abalunar a cidade para ir morar na roça, é isso mesmo que você quer? Então acompanhe esse vídeo até o final e descubra se vale a pena ir morar na roça. Vamos embora? Me acompanhe aí. Hoje é um dia muito legal, um dia muito bacana, está bem chuvoso aqui na nossa região. Estou indo agora cedo, a pé, porque a estrada está bem difícil, para uma reunião rural. Isso mesmo, meus amigos, para uma reunião rural, que eu fiquei sabendo que isso é muito importante para você que pretende morar na roça, sempre participar de todas as coisas, reunião, palestras, o que for, para você aprender alguma coisa referente à roça, referente ao que você vai fazer. Isso é muito importante, referente a alguns projetos. Então vamos embora, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos, ou pode me chamar por Carlos. Eu sou um dos criadores desse canal. Ela quem criou o canal foi minha filha, mas eu sou um dos criadores desse canal, e particularmente eu faço mais vídeos para colocar nesse canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado para vocês que têm se inscrevido lá no meu canal, têm deixado o seu like, e têm dado aquela confiança para a gente. Sabe é que a gente não caiu de paraquedas na roça, então isso é muito importante. A gente não caiu de paraquedas na roça. Vivi na época da adolescência na roça, meus amigos. Fui morar, passou os tempos, devido a algumas dificuldades, fui morar na roça, na cidade grande, São Paulo, particularmente. E lá, graças a Deus, mesmo com toda a dificuldade que nós passamos, a gente, assim, todo o criador, o criador dos céus e da terra, nos ajudou e a gente mudou de vida de verdade, mudou de vida mesmo. Conseguimos ter tudo o que a gente queria na cidade grande. Então, eu só tenho tudo que agradecer, primeiramente, a Deus e a cidade maravilhosa, que é a cidade de São Paulo. Muita gente fala mal da cidade de São Paulo, né? Mesmo com toda a dificuldade que existe em São Paulo, para mim, é a cidade da oportunidade. Quando você tem a oportunidade de verdade, e você aproveita essa oportunidade, você vê se você cresce na vida. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que apareceram na minha vida e me ajudaram de verdade mesmo. Porque, seja na cidade grande, ou seja no interior, seja no sítio, se você não tiver a oportunidade, fica muito difícil de você conseguir as coisas. Tá bom? Então, eu vou falar sobre isso, que isso é muito importante, de verdade mesmo, meus amigos. Esse fator oportunidade, esse fator ajuda. Talvez até algum de vocês, assim, Ah, blá, 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 tá falando muito e não falou nada ainda. Saiba que esse vídeo é para você, de verdade, que pensa em morar na roça, que pensa em abandonar a cidade. Sabe, ter aquele sonho, aquele desejo de morar na roça. De verdade mesmo, se você quer saber da verdade mesmo, se vale a pena abandonar a cidade para morar na roça, faça esse vídeo não, acompanhe até o final. Agora, se você quer saber só empolgação, se você quer saber ilusão, pode passar o vídeo, não tem problema não, pode passar o vídeo e escutar, e assistir o vídeo de outras pessoas, que só falam ilusão de verdade mesmo, só ilude as pessoas, porque as pessoas esquecem que nós influenciador digital, nós influenciamos as pessoas, entendeu? Então, por isso que no meu canal só tem particularmente as verdades, entendeu? Então, se você quer saber sobre verdade realmente da roça, da vida na roça, como que é a vida na roça, e se vale a pena abandonar a cidade para morar na roça, então fica junto, me acompanha aí no meu canal, tá bom? Agora vamos lá. Primeira coisa, meus amigos, uma das primeiras coisas para você que mora na cidade grande, que pretende morar na roça, primeira coisa, isso é fundamental, de verdade mesmo, entendeu? É você ter um planejamento, essa é o ponto fundamental, planejamento, você já comprou o seu sítio? Ou você está pensando em comprar o seu sítio? Tudo começa aí, no planejamento, então faça um bom planejamento, faça um bom planejamento, não abandone, sinceramente mesmo, a cidade grande, o seu emprego, eu estou dando um conselho, isso é um conselho de amigo que eu estou dando, entendeu? Agora se você quer ouvir só aquelas promessinhas, ah não, venha que é tudo oba-oba, que é tudo muito fácil, pode passar o vídeo, não é isso que eu vim falar para vocês hoje, porque essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade mesmo, então faça um bom planejamento, se você quer ter sucesso na roça, você pode ter um sucesso, você pode vencer na roça, de verdade mesmo, mas faça um bom planejamento, isso é muito importante, entendeu? Antes de você ir morar na roça, de verdade mesmo no sítio, na sua chacra, igual eu falei para vocês, planejamento, comprou o sítio, já fez, comprou o sítio, se planejou, comprou o sítio, guarde dinheiro, guarde dinheiro, para você se manter, você, seus filhos, se tiver filho, sua esposa, por no mínimo, por no mínimo, três anos, isso é muito importante, isso é muito importante mesmo, de verdade mesmo, não venha de verdade mesmo, para a roça, morar no sítio, na chacra, ou no interior, seja onde for, só com a cara e a coragem, igual você vê, a gente vê alguns vídeos, já vê alguns vídeos, por aí, das pessoas, falando, abandonou tudo, e foi morar na cidade, aí você olha lá, construiu tudo aquilo, construiu, aquele monte de coisa, ei, se você não tiver isso aqui, você não vai construir nada, essa é a real, entendeu, primeiramente, quem criou o céu e a terra, e segundo, se você não tiver isso aqui, você não vai conseguir nada, de verdade mesmo, não se iludam meus amigos, com vídeo, com vídeo muito, muito lindo demais, ah, foi morar na roça, pá, mudou de vida já, sabe, aquela coisa, ei, vai morar na roça como? ser sério, você vai morar na roça como? vai viver igual na época do homem das cavernas, você não paga a luz, água, água realmente você não paga, geralmente, a mora das propriedades tem água, você não paga a água, mas você paga a luz, você tem comida todos os meses, todos os meses, tem a conta todos os meses da comida, entendeu, das suas compras do mês, tem o leite dos seus filhos, tem, você precisa se manter, do que você vai se manter? você vai mudar para a roça, de verdade mesmo, mas como que você vai se manter, de verdade? já pensou nisso? então isso, isso faz parte do planejamento, planejamento financeiro, no mínimo, guarde dinheiro, no mínimo para três anos, de verdade mesmo, agora, se você, fez igual eu, é, assistiu muito vídeo, muito vídeo, demais mesmo, de verdade mesmo, se empolgou, largou tudo na cidade grande, e vem morar na roça, aí, aí é doído, aí é doído, sem planejamento, aí você, você pode falar assim, ah, mas por que você está falando isso, não é assim meus amigos, porque está uma lama aqui atrás aqui, por que você está falando isso, você se arrependeu, de ter ido morar na roça? olha, como eu falei, a verdade, e eu falo para vocês, eu só passo a verdade para vocês, eu falo para vocês, por muitas das vezes, de verdade mesmo, eu me arrependi mesmo, de verdade, não adianta falar, não, eu menti para vocês, porque eu estou mentindo para vocês aqui, do outro lado da câmera, mas quem quer sair da terra, vai ver que eu estou mentindo, eu me arrependi muitas das vezes, de verdade mesmo, de ter vindo morar na roça, mas por que? Eu não me arrependi, meus amigos, de ter comprado a propriedade, de forma alguma, eu não me arrependi, de ter comprado o sítio, eu não me arrependi, de adquirir as terras, a riqueza que a gente tem hoje, eu não me arrependo disso, sabe do que eu me arrependo, meus amigos? Dá aquela empolgação, de ter abandonado tudo, muito, muito rápido mesmo, em um ano, abandonei tudo, fui morar na roça, achando que ia chegar, ia fazer, ia acontecer, e na realidade não é isso, quando você chega na roça, a primeira coisa que você tem, é gastar tudo aquilo que você tem, e quando você gasta tudo que você tem, como é que você investe? Entendeu? Então, para para pensar nisso, isso é um vídeo verdadeiro, de uma pessoa que procura falar a verdade para vocês, entendeu? Então, faça isso, não se esqueça, faça um bom planejamento, de verdade mesmo, não abadone a sua cidade, o seu emprego, para ir morar no sítio, para ir morar numa chacra, achando que, ah não, eu vou morar no sítio, vou morar numa chacra, e ali já, eu já pranto, já, já vou comer, muitas vezes você vê vídeos, as pessoas falando isso, que já plantou, já colheu, já comeu, mas não é assim não, você não planta hoje, já colhe a manhã, quem foi que falou isso para vocês? Se você tiver filho, seus filhos não são lagartas, sabia disso? Sua esposa, não é lagarta, para chegar, não, eu vou comer, eu vou lá, vou plantar, já vou comer, não é assim não, não é assim não, não se enganem meus amigos, com muitos vídeos, que tem, que ilude realmente as pessoas, porque ilude de verdade, entendeu? Eu recebo muita crítica, porque as pessoas, assim, falam que eu falo, e sabe, eu sei que tem um fundamento, mas eu falo a verdade, entendeu? Então, você que quer realmente saber da verdade, saber da verdade mesmo, como que é a vida na roça, de verdade, se você pode vencer, fica comigo, dá esse crédito aí, a nós aí, que vocês vão ver, de verdade, como que a gente vai vencer, na roça, confesso para vocês, outra coisa, que é muito importante, vou falar para vocês, se você tiver carro, se você tiver moto, não vendam nada, que você tem, de verdade mesmo, se você mora na cidade grande, e pensa em morar na roça, no sítio, seja onde for, se você tem casa lá, não venda a sua casa, de jeito nenhum, não venda, esse é um conselho, pegador para vocês, não venda a sua casa, por quê? Com o dinheiro da casa, que vocês tem, na cidade grande, ela pode servir de renda, para vocês, lá na roça, até você ter uma estrutura, para poder, se manter, entendeu? E aquela coisa, então, é um dinheiro, que sempre vai ficar vindo, todos os meses, então, se você tiver, imóvel na cidade grande, alugue o imóvel, não venda o imóvel, isso é muito importante mesmo, sabe por que eu estou falando isso para vocês? A gente não tinha imóvel na cidade grande, na realidade, a gente morava na casa da, de uma irmã minha em São Paulo, muito querida, muito obrigado, irmã, por ter me ajudado muito, por ter me ajudado até hoje, o que foi que eu fiz? Eu vendi, particularmente, carro, que eu tinha, carros do ano, aquela coisa toda, eu fiz aquele, sabe, passei os pés pelas mãos, de verdade mesmo, isso é uma pessoa, que está abrindo, de real mesmo, o coração para vocês, para que vocês não cometam, o mesmo erro que eu cometi, quando eu saí da cidade grande, hoje, o carro que eu tinha lá, hoje está custando, em torno de, setenta, em torno de setenta, oitenta mil reais, quando eu saí lá, eu vendi esse carro, sabe por quanto? Vocês não vão acreditar, esse carro saiu para mim, por quarenta e dois mil reais, olha o prejuízo que eu tomei, aí você chega com, particularmente, com dinheiro desse, acha que esse dinheiro, vai demorar muito, falo para vocês, seguro desemprego, dinheiro de carro, dinheiro de casa, tudo que vocês venderem, se vocês não fizeram, um bom planejamento, vai embora, sabe em quanto tempo? No máximo em um ano, um ano, tudo isso vai embora, então isso particularmente, foi o que aconteceu na minha vida, meus amigos, tudo isso vai embora em um ano, então, isso é muito importante, não cometa o mesmo erro, que eu cometi, de verdade mesmo, para que você não fique, batendo cabeça, entendeu? E depois, largue tudo, e vá morar na cidade, para quando voltar para a cidade, para quando chegar, a primeira coisa, que as pessoas vão falar para você, é aquilo, eu avisei, que não ia dar certo, eu avisei, está vendo? Mas se você não tivesse ido, entendeu? Você acha que, talvez vocês podem assim, até achar, será que eu, eu já pensei nisso já, mas o que me faz ficar na roça, meus amigos, viver a vida na roça, continuar a vida na roça, não é o que as pessoas vão falar de mim, se eu voltar para a cidade grande, porque eu sei, se eu voltasse para a cidade grande, meus amigos, eu iria vencer outra vez, entendeu? Poderia que demorasse, dois, três anos aí, eu ia conquistar tudo de novo, outra vez, mas o que foi que eu tinha feito da minha vida? O que você vai fazer da sua vida? Se você abandonar a cidade, for morar na roça, passar os pés pelas mãos, não fizer um bom planejamento financeiro, de verdade mesmo, e depois voltar para a cidade, o que foi que você fez da sua vida? Nada, entendeu? Então assim, meus amigos, assim penso eu hoje, o que tinha de gastar já foi, não foi feito um bom planejamento, não teve uma boa assim, uma boa estrutura, para começar uma vida na roça, então aquela coisa, você tem que começar, particularmente do zero, de verdade mesmo, meus amigos, então, o que eu estou falando para vocês, isso que eu estou falando para vocês, é que para que vocês, não façam a mesma coisa que eu fiz, e que vocês façam de uma forma certa, de verdade mesmo, então, pegue essa dica, pegue esses conselhos, e coloque isso em prática, entendeu? Se você quer morar na roça, se você pretende morar na roça, você tem aquela paixão, porque na realidade, a nossa natureza, a nossa natureza realmente, é área rural, é coisas, sabe, a natureza, aquela maravilha, porque isso é muito bom, mas eu falo isso, eu falo um negócio para vocês, para vocês conseguirem algo, na roça de verdade mesmo, para vocês conseguirem ter uma casa boa, um carro, um carro da roça, tipo assim, um carro das coisas, é um carro grande, um carro, um carro, um carro 4x4, porque na realidade, isso é muito importante, tudo isso custa isso aqui, entendeu? Muitas vezes a gente vê influenciadores digitais, você já vê com aquela vida toda mudada, aquilo tudo lá, meus amigos, aquilo ali levou tempo para aquilo ali, quebraram muito a cara, entendeu? E muitas vezes, são poucos que colocam realmente a história lá no YouTube, entendeu? Então, essa história que eu estou falando para vocês aqui, embora conheçam muitas críticas, são realmente histórias verdadeiras, entendeu? Verdadeira mesmo, de verdade mesmo, e se vocês fizerem isso, se vocês fizerem um bom planejamento, não precisa muita coisa, é só fazer um bom planejamento, senta com a família, senta com a esposa, senta com os filhos, e não se empolga com o sítio, não se empolga com o chakra, não se empolga, entendeu? Porque o maior problema, meus amigos, é você se empolgar, porque quando você se empolga, você passa os pés pelas mãos, de verdade mesmo, confesso para vocês, eu aprendi, assim, financeiramente, como administrar, porque a gente venceu, em São Paulo, a gente venceu, mas o que foi conquistado, particularmente, em 14 anos da minha vida, lá, é, o que a gente tinha, particularmente assim, ó, você vai embora, particularmente, muito rápido demais, você pode ter conquistado, tudo, mas se você não fizer um bom planejamento financeiro, ó, tudo, assim, particularmente você fica, particularmente, naquela estaca zero, para começar, entendeu? É, sabe por que eu estou vindo hoje de pé aqui? Uma das coisas, é porque não dá, assim, para sair de carro, lá da propriedade, segundo, porque hoje eu não tenho mais carro, hoje eu tenho, para andar montado, graças a Deus, ainda tem uma moto, o que me restou, uma moto, de verdade, entendeu? Então, é, mas, assim, estou falando isso para vocês, não é assim, ah, está murmurando, está, está arrependido, e está falando isso para a gente aí, porque fez tudo errado, não estou falando isso para vocês, meus amigos, é para que vocês não façam a mesma coisa que eu fiz, para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi, entendeu? Porque vocês, para mim, são muito importantes, e vocês que fazem esse canal, crescer de verdade. E aí, beleza? Tudo bem? Beleza. por isso que eu estou dando essas dicas, muito importante mesmo, de verdade para vocês, entendeu? Agora, outras coisas, meus amigos, fundamental, importante, para você que pensa em morar na roça, para você que pretende, ir morar na roça, morar no sítio, uma das coisas fundamentais, que você tem que fazer, de verdade mesmo, sabe o que é? Faz uma pesquisa, faz uma pesquisa, mas uma pesquisa do que? Uma pesquisa na sua região, o que é que a sua região consome mais? O que é que a sua região vende mais? O que é que eles produzem mais na sua região? Então, isso é um ponto fundamental para você fazer, uma pesquisa, o que você vai vender, entendeu? Você está pensando o que é ir morar na roça, chega lá e fazer o que? Viver o que? De vento? Vai vender vento? Não, né? Realmente, você precisa fazer o que? Uma pesquisa de mercado, a minha região vende muito hortaliça, então faz isso, planta hortaliça, porque hortaliça é o que? Ela vem muito mais rápido, e você acaba girando, olhando meio aqui do lado daqui, está cheio de, estou passando aqui em uma regiãozinha aqui, está cheio de, vou mostrar para vocês ali, estou passando um povoadozinho aqui, está cheio de cachorro, geralmente os cachorros gostam de pegar nas pernas dos estranhos, então espero meus amigos, que vocês estejam gostando desse vídeo, desse diálogo muito importante mesmo, então, o que eu estava falando para vocês, faça isso, faça uma pesquisa de mercado, na sua região, o que a sua região vende, qual que é a necessidade da sua região, procure, procure meus amigos, ver qual que é a sua real necessidade, da sua região, sabe assim, vai lá, faça aquela pesquisa, a sua região está precisando do que? Ah, precisando de tomate, precisando de coentro, precisando de alguma coisa, então, procure saber qual que é a necessidade, da sua região, para que você faça negócio, naquilo que a sua região está precisando, entendeu? Então, isso é muito importante, vocês fazerem isso de verdade mesmo, e aí meu querido, tudo bem? Já está trabalhando logo cedo, e aí? Eu já fui lá na agrovila dos cagos, os cagos lá? Rapaz, porque aqui é de tópolis, e aqui ainda está cheio, né? Ah, é verdade, o rio está cheio. É, o cacimbão ali, o menino mexer, fizeram um negócio. Então, tchau para os meus inscritos, estou fazendo um vídeo muito importante, para colocar lá no YouTube, lá. E aí, meus irmãos, beleza? Esse é um dos meus inscritos lá, tchau, depois a gente conversa, falou meu querido. Sabia que você era pedreiro também, não? Eu faço algo retrativo, irmão. Mas, o mais importante é fazer. Então, como eu estava falando para vocês, a vida na roça, é isso, para você que quer ir morar na roça, para você que quer ir, começar do zero, de verdade mesmo, faça uma pesquisa, entendeu? E aí, beleza? Faça uma pesquisa, no que você vai vender, no que você vai plantar, na sua região. As suas terras, dá o que nas suas terras? O que é melhor que as suas terras dá? Banana, jaca, manga, invista naquilo que a sua região dá, as suas terras dá, entendeu? E, outra coisa muito importante, que vocês devem, ficar muito atento, o sítio que vocês vão comprar, não se esqueça, compre um sítio, compre um sítio que faça o quê? Um sítio que tenha água, isso é muito importante mesmo, de verdade mesmo, porque, se você comprar sítio sem ter água, você já está roubando, um problema já, então pense nisso, não compre sítio sem água, olha se você tiver muito recurso, para cavar um poço artesiano, para irrigar, a sua plantação, mas você não pode esquecer, meus amigos, que se você cavar um poço artesiano, você vai ter custo, daquele poço, você vai ter custo de energia, imagina para quem está começando, então, para você que está começando, e aí, beleza? Outra coisa, muito importante, vou falar para vocês, o que é? Nunca se esqueçam, do lugar que você vai morar, a localização que você vai morar, isso é muito importante, o acesso, a cidade, entendeu? Então, o pessoal ali atrás, a gente fica até um pouco meio, sem jeito um pouco, até meio sem jeito, assim de falar assim, porque, eu peço para vocês, hoje, é a primeira vez, que eu, tenho assim, esse diálogo, mais ao público, entendeu? Porque, geralmente, eu faço mais vídeos, nos cantos, assim, eu estava aquela porra, que morei na cidade, mas a gente parece, quando a gente, fica meio vergonhoso, sabe, meus amigos, então, beleza? A gente fica meio vergonhoso, sabe, quando a gente vê, assim, as pessoas, assim, olhando assim, porque, para quem mora, para nós que mora no interior, é, 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 o fato, um pouco, meio surpresa, entendeu? Então, ainda estou, ainda se desenvolvendo, então, com certeza, vocês percebem, aí do outro lado, aí, a gente fica um pouco, meio com, aquela vergonha, assim, meio vergonhosa, assim, as pessoas olhando, assim, o que ele está falando, ali, andando, falando no celular, não dá aquele, aquele medo, aquele, sei lá, aquelas vergonhas, assim, mas, isso aí é coisa, que a gente vai, é, vai deixando, aos poucos, de lado, e a gente vai acostumando, entendeu? Então, espero que vocês entendam, que hoje é o meu primeiro diálogo, assim, é, ao público, passando nos cantos, e as pessoas olhando, que as pessoas olham para você, assim, parece que, e você virou, sei lá, um sem noção, e está falando com o celular, sozinho, andando e falando sozinho, com o celular, fazendo, fazendo o vídeo, então, meus amigos, eu estava meio, fiquei meio perdido ali, meio com vergonha ali, que nem eu falei para vocês, o sítio, a propriedade que vocês vão comprar, é onde vocês vão comprar, isso é muito importante mesmo, de verdade mesmo, isso é muito importante, a localização, onde vocês vão comprar essa propriedade, é, a distância que essa propriedade vai ter da cidade, ah, mas o fator distância é ruim? Confesso para vocês, se for muito longe da cidade, onde você vai comercializar os seus produtos, realmente, isso pode ser um pequeno problema, da nossa propriedade para a cidade, tem aproximadamente, é, 7 quilômetros, para a cidade mais perto, pequena cidade, pequena cidade aí, com 10 mil habitantes, entendeu? Então, é, o quanto que você vai precisar se deslocar, em estrada de barro, é, outra coisa, a qualidade do caminho, a qualidade da estrada, isso é muito importante, não se esqueçam, tá? Porque se você pegar, for morar num, num lugar, onde o acesso é muito ruim, de verdade mesmo, o acesso é muito ruim, é, não se esqueça que, quando chega o inverno, na época das chuvas, o acesso fica muito mais difícil, e se você estiver precisando vender as suas coisas, vender a sua mercadoria, como que você vai fazer, ó, vou passar agora num lugar aqui, ó, numa ponte, de madeira, então, tem que tomar o maior cuidado, para não escorregar e cair embaixo, aqui, porque é bem, bem perigoso mesmo, de verdade mesmo, ali atrás tem um, tem um corpo forrado, e eu não estou andando nem assim, dá uma olhada para trás aí, se vacilou, você cai baixo aqui, então, tem que ficar bem, bem atento, de verdade, que é uma via de mão única, na ponte, e você tem que dar espaço, para outras pessoas passarem, dar uma olhada lá atrás, como que é, e aqui, eu vou passando aqui, onde tem um rio, bem grande mesmo, está bem cheio esses dias, estava até correndo o risco de dar cheia, e eu estou passando acima da ponte, com o celular no pau de selfie, já pensou se o celular cai? Já era, ó, dá uma olhada isso aqui, quando eu estou passando, dá uma olhada, acima de uma salva, na ponte de ferro, e o medo do celular cair, se cair aqui já era, a câmera de filmar para vocês, fazer vídeo para vocês, meus amigos, olha, tem aproximadamente, meia hora, que eu estou andando, ainda não cheguei, na casa da minha mãe, que eu vou lá, com o meu cunhado, que chegou há pouco tempo, de São Paulo, para não ir para essa reunião, a gente foi convidado, para o terceiro, nem sei se a gente vai conseguir entrar, a gente foi convidado, a gente vamos lá ver, ah, vamos lá, continuar nosso papo, que é muito importante, de verdade mesmo, tenham paciência, outra coisa fundamental, não se esqueçam, tenha, tenha o nome, questão do nome, você ter o nome limpo, isso é muito importante, tá, se você tiver o nome, com restrição, tiver pendência no seu nome, procure resolver isso, você precisa morar na roça, no sítio, seja lá onde for, você pretende pegar um empréstimo, financeiro no banco, vocês precisam ter o nome limpo, isso é muito importante, porque eu falei agora para vocês, na cidade, quem mora na cidade, tem muito mais crédito, do que quem mora na área rural, falando sério para vocês, estou falando, estou falando isso, porque eu enfrentei isso, enfrento isso, há um ano e quatro meses, morando na roça, é muito difícil, você pegar crédito, os bancos não te abrem as portas, essa é a real, os bancos não te abrem as portas, de verdade mesmo, eles não dão crédito, para o pequeno agricultor, tem um exemplo, se você vai começar, com a vida na roça, só você e sua família, os bancos não te dão crédito não, os bancos não te abrem as portas, só tem um banco aí, que é um banco de desenvolvimento agrário, se você estiver com tudo certinho, a propriedade estiver com, estiver com toda a documentação, no mínimo de posse, porque tem vídeo meu falando sobre isso, no meu canal, se você estiver com a documentação, com DAP, com a DAP, se estiver com certidão, ou certidão ambiental, ou o carro, o famoso carro, aí que você consegue pegar um, um empréstimozinho, em um banco que tem aí, tá, um banco rural, que empresta dinheiro, mas empresta pouquinho, assim, para quem está começando, mas assim, para quem está começando, a vida na roça, ele precisa do que? De recurso para começar, de verdade, isso é muito importante, então, e na verdade, eles não te abrem as portas não, você tem muito mais crédito, na cidade grande, do que na cidade pequena, então isso, então isso é muito importante mesmo, você se alientar, tá, que quando vocês vêm para a roça, os bancos só vão te dar, recurso, quando você estiver voando na roça, porque quando você estiver se arrastando, andando lentamente na roça, os bancos não vão te abrir as portas, vou dar um pausa aqui meus amigos, já volto aqui, vamos lá meus amigos, voltei, imagina quem eu encontrei aqui, o meu cunhado, aqui ó, meu cunhado, esse aqui, é o Gordo, então a gente vai, ele vai para a casa dele, a gente vamos aqui na caminhada aqui, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, que eles vão responder para vocês, ele também morava em São Paulo, ele veio morar na roça, correndo também, vamos lá Gordo, vamos embora, que eu estava falando para vocês, eu vou voltar lá no início, sobre planejamento financeiro, de vir morar na roça de verdade, quanto tempo você foi em São Paulo, Gordo? Dois anos, dois anos, na realidade, a sua vinda para cá foi meio arrepentida, muito rápido, não foi? Foi porque eu não estava gostando da cidade grande, apesar de ser do interior, mas é a cidade grande, eu estava gostando, é um lugar maravilhoso, assim, falar a verdade, muita gente, muita gente até critica, fala mal da cidade, São Paulo, o que foi São Paulo para você, Gordo, esses dois anos que você ficou lá? São Paulo, para mim foi uma nova vida, uma vida nova, apesar de, eu moro, ser daqui, ser natural daqui do interior, mas São Paulo é outra vida, é outra vida, uma vida boa, se tiver uma vida boa, durante esses dois anos, para mim foi outra vida, e outra vida melhor. É, assim, nesses dois anos, você conseguiu, só apenas nesses dois anos, você conseguiu alguma coisa, comprar alguma coisa, assim, com o dinheirinho que você arrecadou lá, conseguiu um emprego, assim, conseguiu arrecadar alguma coisa, comprar alguma coisa aqui, apenas nesses dois anos? Consegui comprar um, uma casinha aqui, fazendo um barraquinho, nesses dois anos que eu passei lá, consegui juntar um dinheirinho ainda, é, diferente daqui, que, aqui não consegui nada, aqui a gente só trabalha, só se manter, lá em São Paulo, eu trabalhei, mantinha eu, minha família, ainda consegui juntar um dinheirinho. Tá vendo? Essa é a dica muito importante, para vocês mesmos, que eu estou falando para vocês, planejamento, para você começar a vida, no interior, começar a vida, seja no sítio, na chacra, se você não tiver um bom planejamento financeiro, e aí, tudo bem? se você não tiver um bom planejamento financeiro, é muito difícil, de verdade mesmo. Outra coisa que eu vou te perguntar, para quem está pensando em morar na roça, eu não estou estimulando vocês não, esse vídeo é um vídeo verdadeiro. Goro, para quem pretende vir morar na roça, assim, morar em um sítio, sem dinheiro, assim, com a cara e a coragem, o que essa pessoa vai passar na roça? De início, você acha que é fácil, você acha que é fácil, você está na cidade grande, mas não é fácil não, mesmo você com dinheiro, para se manter uns dois, três anos, de início não é fácil, porque a roça é um serviço, pesado, é muito difícil, não é fácil. Você não quer aparecer no vídeo, tem uma amiga aqui, ele não quer aparecer no vídeo, de jeito nenhum, porque ele é famosinho, sabe, ele não quer aparecer, vai ter que dar a volta aqui, para não aparecer, vai ter que dar a volta, e a gente passou lá do outro lado, da câmera para não aparecer, precisa falar seu nome não, Não precisa falar, ele não quer aparecer no vídeo, mas uma hora ele aparece, vou dar um pause aqui meus amigos, ele não quer aparecer no vídeo, meus amigos, voltei, olha lá, não quer aparecer, eu estava falando para vocês meus amigos, para você ver como é muito importante, foi muito bom ter encontrado, aqui, ter encontrado, olha lá, aquele lá, é louco para o futebol, o que eu estava falando para vocês, é a importância do planejamento financeiro, porque, quando a gente muda para a roça, não fica achando que você vai chegar aqui, você vai conquistar tudo muito rápido, não, é assim, é muito difícil, porque os bancos não te abrem as portas, os projetos são muito difíceis, para você conseguir entrar, então é tudo muito difícil, de verdade mesmo, então, tudo é muito lutado, tudo é muito suado, então, pense nisso, antes de você ir morar na roça, de verdade mesmo, faça um planejamento financeiro, e não comente os mesmos erros, que eu cometi, tá bom? Manda lá um alô, para os meus inscritos, lá, e pede para eles se inscreverem, lá no meu canal, tá com vergonha, né? Ele tá com vergonha, de pedir para as pessoas se inscreverem, lá no meu canal, então, mas é isso aí, mas aquela coisa, quem tá achando que eu vou desistir da vida no campo, não vou desistir, porque, o que eu faria, da minha vista, se eu desistisse agora, da vida no campo, agora a gente tem que vencer, entendeu? É ou não é? Agora tem que ir para frente, tem que vencer, que não é fácil, de início, você não conquistar as coisas, em dois, três anos, não, você trabalha a vida inteira, dez, doze anos, para conseguir alguma coisinha, então, não é da noite para o dia, dois, três anos, não vai conseguir, não, e vamos lutar, vamos para frente, que um dia a gente vence. Tá vendo? É isso aí, valeu, Gordo. Valeu. Para vocês verem quanto, realmente, é importante, de verdade mesmo, meus amigos, e aqueles cachorros ali, será que não morrem, você vai lá na frente lá? Não vai lá, não vai morrer não, de qualquer coisa, eu me defendo aqui, com esse pau de selfie aqui. Então, meus amigos, isso aqui, isso, eu vou dar um pausa aqui, porque temos que ir. Voltei, meus amigos, e aí, se vocês gostaram, das minhas dicas que eu dei, não se esqueçam lá, de se inscrever lá no meu canal, e deixar o seu like, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí, e essas dicas, são dicas verdadeiras, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas, logo mais, eu voltarei com mais dicas, muito importantes, para todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo, fui, tchau!